Que show! Quebrando tudo aqui agora. Daqui a pouco quebra aqui. É o progresso. Quebraram a calçada aqui agora. Quebraram a calçada. Quebraram a calçada. Quebraram a calçada. Quebraram a calçada. Eu não sei como é que consegue traçar o pinto. É interessante. O cara não vê a imagem de mão. Só vê as medidas. Não vê nada. Só o cara que entende. Ele não vê. Ele não vê a distância. Não vê nada. Mas como essas coisas assim de... Direção. O que é isso? Acava-se a pandemia Acava-se a pandemia Acava-se a pandemia Acava-se a pandemia E aí que a praia Vamos lá. ok Obrigado por assistir Vamos lá. O que é isso? Mas esse aqui é o preço dele é o mesmo do Malbec? Mais caro! Bom, eu queria o Malbec Opa, esse é mais gostoso que o Malbec, é perfume Esse aí é fafã, fafã que tem até 24 horas Ele você pode tomar dor e não sai Eu passei muito, calma Não pode não, ele é só um dos picos Mais dois picos Não pode Você vai ver que bom falar Você está cheirando? Não, eu já não falei O meu, quando eu faço os picos, eu tenho dois picos Eu tenho dois picos Esse aqui é mais barato Não, ele é mais caro Ele é fafã, ele é fafã Ele é fr pile-fã Isso é o meu, quando eu fiz o meu vinho Ele é o meu vinho Eu fiz o meu vinho Então, eu vou dar uma luta Uma luta do Sr. Métrica Sim Não, é uma luta do Sr. Métrica É uma luta do Sr. Métrica É uma luta do Sr. Métrica really? E aí você colocou para trabalhar e passou no corpo todo Nossa, não, está muito caro, são uns 250 reais Não pode, por isso que eu estou assim, esse cheiro familiar é o cheiro do meu Eu tenho um lacrado lá na minha casa Olha aí, cara, ele está ficando horrorosa É muito difícil, ele tem essas coisas É, mas é horrível Por isso que ele faz aquilo ali Nossa, não ficou boa não Sim Vou lá filmar E aí Claro que a gente gravou falando que a gente estava roubando Porque eu não sei se eu vi não É, sim É, sim Vamos lá, cara. Deixa eu ver. Não é isso, Guilherme? Vamos pegar a roupa. Vamos lá. 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 Vamos lá.